Queridos filhos e filhas, e vamos agora para a novema perpétua, do Senhor das Santas Chagas, e nós vamos para o segundo dia. Qual a sua intenção desta novena? Diga agora. E você pode pedir ligando 0 operadora 41 3221 6060, deixe a sua intenção. Juntos, vamos para o segundo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. Minha filha, ela trabalhava há anos numa empresa e o sonho dela era sair de lá e montar um negocinho pra ela, né? E só que ela trabalhava, assim, muito oprimida, era muita cobrança dela. E ela foi pedir um acordo com a chefia dela e eles ficaram horrorizados com o pedido dela. Falei, São José vai providenciar e você, quando você voltar à tarde, você vai ter uma resposta pra sua mãe. E assim aconteceu. Ela voltou, ninguém olhou pra ela até duas horas da tarde. Ela se sentiu, assim, muito humilhada. Aí, quando foi duas horas, chamaram ela e deram a conta pra ela. Ela saiu com todos os direitos dela, que ela precisava pro comércio dela. Então, era isso que eu queria agradecer. Eu prometi a São José, a Jesus, em primeiro lugar, a Deus, Santíssima Trindade, em primeiro lugar. E depois a São José, que me ajudou. Eu sou devota de São José há muito tempo. Evangelizar é preciso. Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção da Santa Eixagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar é preciso. Por mais difícil que seja a batalha, por maiores que sejam as dúvidas em relação à vitória, Nada, nada se compara ao poder da fé e da oração. Acolher os pedidos e as intenções do povo de Deus é um dom divino dado a nós. E é por isso que a intercessão é um dos carismas da obra evangelizar. Estamos edificados neste amor. Estamos firmados na fé. Evangelizar é preciso. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas. Hoje foi o segundo dia da novena. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênção são derramadas. O Senhor vos abençoe e bênção são derramadas.